Após discussão, em uma festa clandestina, um homem matou o próprio amigo. Amigo? Isso lá em Buritis, no interior de Rondônia. O suspeito foi preso em flagrante. E quem estava lá? Ele que descobriu o pescador. Eeeeeee! Foi ele que contou a história para o Brasil. E agora tá com medo do pescador. Eeeeeee! Tá morrendo de medo que ele quebra o carro dele. Eeeeeee! Quem, Brasil? Quem, Brasil? Eeeeeee! Pica-pau! E tem um recado para a Michele, viu? A Cunha. Oi! Uau! Segueira de Unidade, espectador do Alerta Nacional, eu voltei, eu voltei, tá de volta, voltei. Segueira, é o seguinte, a região do Vale de Amarim bastante estenta, e agora, daqui nós vamos até ali, a cidade de Buritis, aonde a policial civil registra um homicídio de amigo com amigo. Por exemplo, tava tendo uma festa clandestina, né, os dois começaram a discutir, o amigo foi lá, pegou uma pistola, 380, e os dois entrou em luta corporal pra não atirar, deixa atirar, pau, 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 não pipou. O amigo morreu na hora, a vítima foi lesionada, foi pro hospital, e aí, eu conversei com mais um delegado lindo. Ele é bonito, né, cara? Cara, que leva de delegado que nós temos, hein? Agora a Michele vai pirar. Doutor Lucas, que é o delegado titular da delegacia de Buritis, falou na nossa reportagem. A polícia civil foi acionada pra verificar um homicídio, constatamos no local o óbito da vítima. As investigações apontaram que houve uma discussão durante uma festividade, e o infrator foi até o veículo, retornou armado, e a vítima iniciou com ele uma luta corporal. Durante a briga, nove disparos foram efetuados pelo infrator, e a vítima foi a óbito no local dos fatos. O infrator também lesionou-se durante essa briga. O infrator foi até o hospital, e a polícia civil o prendeu ainda, sendo atendido pelo médico. O infrator foi preso, foi indiciado, preso em flagrante pelo doutor Leomar, delegado de plantão, e responderá pelo crime de homicídio qualificado. Se condenado, terá que cumprir uma pena de 12 a 30 anos. Doutor, a arma foi encontrada, e que arma era essa? Trata-se de uma pistola calibre 380, e já será encaminhada à perícia. Ah, nossa, achei que me deu um suadão, né, Carlos? Eu fiquei suado, fiquei sério. Bom, é o seguinte, as imagens... Continua sendo da câmera... Ah, ó, isso, ó... Eita, é bom! Controlada pelo Carlos Alberto Carlão. Essa parte, parece que eu nasci, parece que Jesus falou assim, vou fazer esse menino que vai trabalhar com siqueira, porque eu vou botar pelo dedo de pica-pau. Pica-pau para o Alerta Nacional. Fechou? Pica-pau! Isso é que é um jornal, não é? Pica-pau está atrasado, eu já sigo o doutor Lucas há muito tempo, lindo ele. Briguem por ele, né? Pois... Oi? Não, o pica-pau, nós saímos daqui para ali... É, e agora foi direto para o Poptal, foi para o Poptal, né, Poptal, é uma pessoa que gosta dele. É original, ei, é original. Querido, seja original. Deixa eu dizer um negócio para você, eu já disse, vou dizer de novo, não tenha medo de ser ridículo. Não tenha medo. Pode chamarem de você de ridículo, sabe por quê? Porque na hora que você está devendo, na hora que você está devendo suas contas, alguém se oferece para pagar alguma parcela em atraso, essa mesma pessoa que te chama de ridículo, ela paga alguma parcela? Manda ela bosta. Entendeu? Seja ridículo, sim. O que é que tem? Eu boto o terno colorido, eu faço o torneio. Meu filho, não sendo desonesto, não precisando expor o rabo como a maioria das meninas que estão fazendo, e hoje eu vou falar de uma blogueira, mete-se a falar de mim, vendedora de caçola. Quer dizer, ela disse que vende caçola, eu acho que ela vende outras coisas. Hein? Menininha, tu tem moral para falar de mim, rapaz? Tu acha que nem pai tu tem? Nem pai tu tem? Ah, me respeita, rapaz. Esse que era o palco dele? É, tu me respeita. Vai vender tuas caçolas, que é o que tu... Que deve ser o Tapia, isso aí deve ser Tapia. Não é para enrolar o povo. Não tenha medo de ser ridículo. Faça o que der na sua cabeça, contanto que não prejudique ninguém nem a você. Faça, ponha fora. Grave, quer ser youtuber, monte seu canal. Comece, não espere por ninguém não, porque incentivo você não vai ter de ninguém. De ninguém. É raro, raro alguém chegar e dizer assim, tu já pensou em montar o teu canal no YouTube? Tu é interessante. E não é só para fazer graça não. Humor, tem muito, muito humorista, tem muito. Tem gente séria. Mostra a vida da tua mãe, que é uma batalhadora. Mostra o que ela faz no almoço, na hora do jantar. Mostra a vida do teu pai. Mostra a vida de um jardineiro. Teu pai é pedreiro. Mostra o que ele faz diariamente. Como é que ele quebra um tijolo. Olha, meu pai é um batalhador. Olha, o conteúdo da internet tem muita coisa, mas tem muita porcaria também. Renove-se. Inove-se. Faça o melhor que você tiver. Não tenha medo do ridículo. Lance seu canal no Instagram, Facebook, YouTube. Lance. Quer ser blogueira? Vá. Quer ser blogueiro? Vá. Ei, o sol nasceu para todos. Deu para... Ei, está aí, ó. Se você cair na graça, tchau, meu lindo. O mundo é teu. Vai embora. Pegou asa? Já vai. Dá para todo mundo. Tem uma brecha para todo mundo. Agora, que tem que ter um pouquinho de inteligência, tenha. E não ter medo de ser ridículo. Não tenha medo. Porque chamar a gente de ridículo é muito fácil. Eu quero ver até o que a gente juntou, o que a gente tem esse tempo todo. Chupa ridículo, né? Pois não, Elisa? Hoje é dia do jornalista. A todos os jornalistas, por formação, ou aqueles que receberam o direito de ser jornalista. Eu acho isso uma covardia com vocês. Eu acho isso uma covardia. Eu não me considero jornalista. Eu sou um radialista. O tempo de serviço me deu esse título, o Ministério do Trabalho. Na época foi o ministro Gilmar Mendes, olha. Que tirou a obrigatoriedade do diploma. Não me considero jornalista. Eu não tenho nem coragem de dizer, eu sou jornalista. Não sou nem quem escreveu, eu sei. Eu sei falar à força. Eu sei falar porque a mamãe diz, olha, eu falo, eu moro de fome. Eu não sou jornalista. Eu trabalho com muitos jornalistas. Os melhores do Brasil, acreditem. Os melhores estão aqui. Na TV Acrítica, na Rede TV. Esses, sim, são jornalistas a quem eu peço opinião, eu tiro minhas dúvidas, perguntar não ofende. Aprender com eles todos os dias. A todos os jornalistas, o meu respeito, o meu carinho. Que Deus abençoe vocês. Aprender com eles. 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 Aprender com eles.